Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí rapazes, é daqui a Assistir o Afternet e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes de um aquele recado rápido Sabadão agora tem evento do Clube BG no Terraço do Imperator no Meier, Rio de Janeiro Minha área Então se você é aqui da Tijuca, do Meier, da Zona Norte do Rio Ótima oportunidade pra jogar jogo de tabuleiro num lugar maneiríssimo É só procurar por Clube BG ou Centro Cultural João Nogueira Que você acha informações sobre o evento Então sábado agora é dia 16 meu amigo, só vem Começou a votação do Prêmio Ludopidia e é muito importante pra Afternet o seu voto Na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar E lembre-se que nessa fase é pra escolher os 5 indicados pra segunda fase Então você pode votar no Afternet e nos outros 4 canais que você gosta O Afternet começou um financiamento recorrente do PicPay É uma forma pra você que curte o nosso conteúdo colaborar com a gente financeiramente São 3 níveis de colaboração O nível Forte Abraço te bota no Whatsapp e na lista de melhores amigos do Afternet no Instagram O nível Cupad de 20 reais é tudo que o Forte Abraço tem Mais um número pra você participar de sorteios de jogos exclusivos pros assinantes E o terceiro nível é o Brother Com 30 reais você tem tudo do Forte Abraço e 3 números pra participar do sorteio de jogos exclusivos pra assinantes E todos os apoiadores desse mês vão levar um viral, as cartinhas promos e um porta dados de couro maneiríssimo da Turnus Que quando você fecha os cantinhos, cara, fica sensacional jogar os dados aqui Então é só colaborar com 20 ou 30 reais que você concorre em tudo isso aqui no final do mês E a Turnus é a nossa nova apoiadora do canal Pra quem não conhece, é um site com vários acessórios bacanudos pra board games Além desse porta dado bacana, tem bolsa pra carregar jogos Camisas maneiríssimas E canecas, meu amigo, sensacionais Na descrição do vídeo tem um link pra loja da Turnus Dá uma olhadinha lá que te garanto que tu não vai se arrepender É só material de qualidade Cheio de papo e vamos ao jogo de hoje, ó Queen Domino Lançado no Brasil pela Paper Games Do designer Bruno Catala É um jogo de 2 a 4 jogadores Mas pode chegar a 8 se você tiver uma cópia do King Domino E cada partida vai levar entre 25 e 40 minutos E as mecânicas são Cerco de área Colocação de peças Ordem de fases variável E seleção de cartas Na verdade é seleção de tiles Qual é a pegada do Queen Domino? Cada jogador tem que montar o seu reino Só que além de montar ele, você precisa construir prédios E usar seus cavaleiros pra conseguir coletar impostos Vão pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes E depois a gente vem com as considerações finais No Queen Domino, o setup é muito parecido com o King Domino Os 4 tiles abertos no início E os 4 escondidos pra começar a fazer a escolha dos tiles Cada jogador vai começar com um cavaleiro E 7 moedas A grande diferença também é esse tabuleiro central Aqui ficam prédios disponíveis pra você comprar O valor de cada um tá aqui embaixo Essa é a pilha que vai repor os prédios Aqui tem um dragão que é uma das ações que você pode fazer no seu turno As torres que você ganha dependendo do tipo do prédio que você faça E a rainha que você vai colocar no seu reino Caso você seja o jogador com mais torres Então no seu turno você vai escolher um tile Cada jogador vai escolher o outro Assim que todo mundo escolheu Abram-se os novos tiles Você vai tirar sua peça Vai pegar o seu tile E vai colocar lá Igual o King Domino Sem mistério nenhum A diferença é que antes de você pegar sua peça E colocar num tile novo Você pode fazer a ação de colocar um cavaleiro Você vai ganhar um de dinheiro Pra cada tipo de terreno daquele conectado Então nesse caso eu ganharia dois dinheiros O outro tipo de ação que você poderia fazer É se você bota um tile com espaço vermelho Aqui significa que é uma área em construção Você pode pagar por qualquer prédio disponível E colocar ele aqui em cima Por exemplo, o primeiro prédio que está no início da fila Ele custa zero Então eu poderia pagar três dinheiros pro banco E pegar esse prédio aqui Quando eu pego o prédio Eu vejo se aqui em cima tem alguma condição de construção dele No caso não tem nenhuma Então eu pego o prédio e coloco Na minha área vermelha Esse prédio vai me dar dois pontos de vitória Por cada área de floresta no final da partida Agora existem prédios que tem condições aqui em cima Nesse caso eu ganho um cavaleiro e uma torre Pra colocar no meu reino E aqui eu ganho dois pontos de vitória Pra determinado tipo de terreno Então eu pego esse tile e coloco aqui Pego uma torre e coloco nele E ganho mais um cavaleiro A outra ação que você pode fazer no seu turno É subornar o dragão E coloca o dragão em algum dos edifícios aqui disponíveis Então quando você coloca aqui O dragão destrói essa construção Então o tile sai de jogo O dragão só pode ser usado uma vez por rodada Então somente um jogador vai poder fazer Quando você é um jogador que tem mais torres Ou se você coloca uma torre e empata com outro jogador Você pega a rainha Você coloca a rainha no seu território E a partir de agora você tem um de desconto Pra comprar qualquer prédio E você não pode usar a ação do dragão Quando todos os tiles forem colocados Você vai começar a fazer a fase de pontuação No Queen Domino tem até um bloquinho Pra te ajudar Porque é muita coisa pra pontuar Qual é a minha dica pra quem vai jogar Queen Domino Pra primeira vez? Se você já jogou King Domino, amigo Esquece O modo de selecionar as peças E de colocar as peças é igual Mas se você for jogar da mesma maneira Que você joga King Domino, meu amigo Tu vai perder Eu fiz esse experimento semana passada E tomei uns culachos na mesa Fui jogar sem as regras novas Sem construir nada Só usando dragão e algumas coisinhas Perdi total Então, cara Entendo o que cada prédio faz E tente usar o máximo de ações possíveis no seu turno E não economiza dinheiro, não Se tiver um prédio bacanudo Que vai otimizar teus pontos, meu amigo Gaste o dinheiro E pegue aquele prédio que vai ser mais jogo E o que eu achei do jogo? A minha nota é 8,5 Eu gostei demais do Queen Domino Muita gente acha que vai ser mais do mesmo E não é A seleção e a colocação das peças É exatamente igual Mas só o fato de ter Umas peças com o vermelho O lance de construir o prédio Você ativar o dragão Pra destruir os prédios disponíveis Colocar as torres Pegar a rainha Cara, já é outro jogo Então não faz sentido Você não querer conhecer o Queen Domino Porque não gostou do King Domino Ou não querer jogar Porque já jogou King Domino demais O lance de colocar o cavaleirozinho Pra você coletar impostos E pegar mais dinheiro E poder construir mais Também é bem legal Então, meus cumpadi É outra experiência E se você gosta de King Domino Queen Domino já é obrigação na sua coleção E se você não gostou do King Domino Chegou a hora de você dar a chance pro Queen E ver que ele é diferente Ao ponto de te mostrar um novo jogo E lembrando que ele tá prestes a chegar nas lojas Com preço bem bacana Então procura seu lojista favorito E cai dentro Bem, rapaziada A gente vai ficando por aqui Valeu Paper Games Por ter enviado uma cópia do jogo Pra gente poder fazer o review Não esquece de voltar no Aftermath Dá uma olhada no PicPay Vê se tem algum plano Pra você poder ajudar a gente Confere a loja da Anturnos Que é sensacional Com vários acessórios bacanas Pra você poder usar na sua mesa Inscreva-se no canal Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos aqui do lado Beijo, forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau